Muita gente tem uma lista do que fazer antes de morrer. Ter filhos, comprar uma casa, plantar uma árvore. E se eu disser que eu vou colocar mais uma na sua lista, que você não pode esquecer. Porsche 911 Turbo S, Audi R8, circuito Pan-Americano complexo de testes da Pirelli e um dia inteiro vazio só pra você? Vem comigo que é isso que eu fiz no dia de hoje. Desde que foi apresentado em 2006, o Audi R8 é hipnotizante. Afinal, a marca mostrou que também poderia se colocar na turma dos esportivos com algo mais exclusivo e preparado que seus já conhecidos modelos da linha RS. Essa é a sua segunda geração. Inegável que o R8 tenha um estilo que chama atenção, com direito ao motor expulso em uma caixa com a tampa de vidro, uma carroceria bem baixa e a frente curta. Ele mudou um pouco recentemente, com pequenas mudanças na dianteira e nas rodas, por exemplo. Mas seu estilo único, inconfundível, segue o mesmo desde 2006, apenas refinado e melhorado. Pena que isso está perto de acabar. O Porsche 911 vive um cenário bem diferente. Sua atual geração é nova e ainda reserva muito e nem de perto se fala sobre seu fim. Afinal, é um dos nomes mais incôndios da nossa indústria e não à toa mantém praticamente intocada sua silhueta desde os anos 60. O 911 Turbo S é o mais potente dessa família. Mesmo assim, seu foco ainda são as ruas, deixando para os GT um foco maior nas pistas. Diante do R8, tem bem mais tecnologias, interior mais refinado e maior usabilidade. Já o Audi tem apenas dois lugares e abriu mão até do sistema multimídia com tela para ser mais limpo e puro por dentro. Uma tela só do painel de instrumentos. Mas listamos em um autódromo para apertar painel ou testar a Apple CarPlay de cada um. E vamos aqui para acelerar. Bom, vamos começar com o 911 Turbo S. É isso aqui. O 911 Turbo S, para quem não sabe, é a versão mais nervosa do 911 de rua, dessa geração 992. Depois dele só vem GT2, GT3 e o que eu posso falar, é um carro que, apesar de ser um carro de rua, ele tem muita coisa modificada. Bitola de anteri traseira, sistema de freio de carbono cerâmica, esse ronco, um motor sem cilindros, o Boxer, o famoso Boxer, aqui também já com mais potência, mais de 80 kg de torque, a transmissão de dupla embreagem. É tudo calibrado para ser um devorador de pista. Um carro que te traz uma alegria, mas você consegue usar no dia a dia. Esse é o mais interessante dele. É um carro que, se você quiser, eu vou para o trabalho, vou para onde eu quiser, ele é totalmente capaz de fazer isso. Ele é muito na mão, a gente está aqui no Panamericano, a troca de marcha é muito rápida, tudo dele é muito rápido, tudo dele é um carro de pista com toque de rua, digamos assim, a Porsche, lógico, não consegue deixar ele tão pista, principalmente por causa da linha GT, então, mas mesmo assim, é incrível. E o mais legal, vocês viram o lote de controle no começo, hoje, o 9001 Turbo S é o recordista no 0 a 100 do motor 1, 2.8 segundos. Ele bateu o Taycan, o elétrico Taycan Turbo S, que ele tinha feito em 3 segundos, só que convenhamos, né, por mais que o carro elétrico seja muito legal, nada ganha do ronco. Isso, convenhamos, é o mais legal. É uma bela forma de gastar um bom dinheiro, e ainda pode justificar, não, eu vou para o trabalho, vou usar esse carro no dia do road diesel, e chegar a 200 km por hora muito rápido. agora, Audi R8, já deu para perceber que é muito mais bruto. ele é realmente mais bruto, a gente está falando de um V10 aspirado, 10 cilindros, aspirado no mundo do turbo, no mundo da eletrificação. Eu acho que esse é o maior diferencial do R8, ele ser o R8. Esse ronco nas costas, e esse outro é um carro, comparado mesmo com o Turbo S, que é um carro mais moderno, ele é muito equilibrado. Ele deixa você até abusar um pouco mais do que o 911. Ele permite, ele parece ser um pouco mais leve nas curvas. Sistema de freio extremamente calibrado. A única coisa que o R8, para você que está pensando em comprar, não vai ser um bom carro para você usar no dia a dia, ele é mais firme, ele é um pouco menos prático, ele não tem um espaço aqui atrás, né, o 911 já tem dois espaços pequenos, você colocar bagagem, alguma coisa, o R8 não tem isso, mas, em compensação, na hora que você for para a pista, ele vai te dar muito. Não muito, não muito, mas ele vai te dar um pouquinho mais de prazer, digamos assim, ele é muito legal. Uma pena que a Audi não terá uma próxima geração, a marca agora já está de olho nos elétricos, a gente já andou no RS e Tron GT, uma pena, mas é uma ótima forma de se despedir da era, tanto dos aspirados, quanto dos motores a combustão. E também, mostra muito bem, número não é tudo. Ele não é mais rápido no 0 a 100 do que o Turbo S, mas, em compensação, acho que um pouquinho mais para quem vai andar na pista, um pouquinho menos para quem vai andar na rua. Em resumo, são duas ótimas formas de gastar mais de um milhão de reais em cada um. O 911 Turbo S, nosso recordista agora no 0 a 100, bastante força, mas um carro bem utilizável no dia a dia, também um ótimo carro para brincar. Já o Audi R8, V10, aspirado e um pouquinho mais afiado para quem vai para um track day. Em resumo, se você tiver dinheiro, leva os dois para casa, compra o autódromo, eu pelo menos faria isso e seria feliz até o final dos meus dias. E você? O que você faria? Comenta aí embaixo. Aproveita, deixa o seu like aí no nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa a notificação e a gente se vê na próxima. Valeu! 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 Valeu!